O retorno que a rotulagem tá me dando ainda é maior do que o consultório em si, né? Do que as consultas. Vale a pena. Ele perguntou pra mim assim, ah, tu tá fazendo esses rótulos aí. E aí ele perguntou, quanto que foi o curso? Daí, depois ele assim, e quanto que tu cobrou pra esse cliente? Ele falou, meu, teu curso já se pagou. Eu falei, sim, o meu curso já se pagou. Não tinha condições na feira na época. De um ano pra cá que eu fiz OVR, a minha vida mudou completamente. OVR me abriu os olhos pra eu trabalhar como consultora. É um investimento que se paga em poucos dias. Não só financeiramente, mas como segurança, como confiança no teu trabalho. A vida de rotulagem dá esse suporte, dá essa tranquilidade que a gente vai resolver. A partir do momento que tu adquire, tu já tem muito suporte. É de verdade, assim. Depois que eu te conheci, tudo mudou. O que que o OVR me trouxe em um ano? Eu estava numa situação financeira bem precária, há um ano atrás. Não sabia muito o que ruim me ia tomar. Estava apenas com aquela empresa pequena, que me pagava pouco. E do curso de rotulagem, comecei a ter clientes. Comecei a ter uma renda muito melhor. E aprendi a amar a rotulagem. Finalmente conseguindo ter uma estabilidade financeira. E tudo isso eu consegui graças ao OVR. Para quem está em dúvida, eu recomendo muito fazer o curso. Tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto